Olha o ruído aí atrás. Olha, olha. Essa está a vibrar? Ela é a puta da boca, vossas duas. Essa está a vibrar? Não consigo ficar sério, não? Não consigo ser sério a dizer isto. E é? Foda-se. Não. Opa, oh, tá, tá. É a tua? Oh, acalma-te também. Vibrou, vibrou. Vou tirar o relógio. Isto está a 100. Ah, foda-se. Como é que estamos a nível de comida? Aí. Preciso de petiscar. Tu é que sabes. Preciso de petiscar. Tu é que sabes? Como é que estamos de comida? Gostava de petiscar alguma coisa. Quem é que foi às compras? Foi eu. Não sei porquê, ultimamente, na minha vida, ando bem inseguro. Ultimamente... Ricardo, tu é a pessoa mais insegura que eu já conhecia. Eu sei, mas tipo, é em relação a nós. Não sei porquê. Estou a falar em relação a nós. Estás inseguro em relação a nós. Olha aí, oh Malta, oh Malta. Não. Nós estamos a ser sérios aqui. Estás assim. Muito bem, é em relação a nós. Tipo, ando numa fase que tipo... Andas inseguro, mas porquê? Eu acho que tu estás melhor que nunca. Eu não estou, pá. Ando a foder melhor. Ando a foder tão melhor. Mas tipo, imagina. Mas eu acho mesmo... Não sei se tu estás... Espera aí. Tu estás inseguro esta semana. Bolinha. Estás a perceber? Não é, não é. É verdade. Oh, espera. Desculpa lá. Quando estivemos a gravar o último podcast, ele estava muito, incrivelmente bem. Não. Ele está sempre bem. Ele está sempre bem. Mas a cena é, eu tenho sentido mais inseguro e eu acho que tu estás numa fase... Eu acho que tu estás e não chegaste ao teu full potential. Oh, não te rias, pô. Estou-me a rir ao ouvir-te a falar em inglês. Ah. Mas eu acho que mesmo que tu estás no teu melhor que eu já vi. Eu já te conheço há anos. Nós os dois... Não é em relação... Imagina, não é em relação a mim. Explica. O que é que tu sentes inseguro? Em relação a quê? A nós. A nós porquê? 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 Pois tu estás a cagar para a minha opinião, não é? Eu sei. Porque eu gosto mesmo de ti. Tu sabes isso? Cara, enquanto continuares à espera da minha aprovação, não a vais ter. Mas o podcast vai-te para isso. 75 episódios ou 84 até eu conseguir a aprovação. O dia em que eu senti a aprovação. O dia em que estives a cagar para a minha aprovação é o dia em que vais tê-la. Eia bem. Eia bem. Isso é uma grande frase. Isso é uma grande frase. Ou seja, o dia em que tu conquistares aquilo que almejas é quando não tens mais nada para conquistar. Isso. Isso para quem? Para mim é bom. Estou com uma cegueira, pá. Ele estava a falar para mim. Cala a falar um bocado. Cala a falar um bocado. Cala a falar um bocado. Pá, vamos só dizer o podcast. Foi só eu que mudei de roupa? Não. Não, cara. Mudaram-me todos? Ok. E ficaram muito melhores. Sim, Bolinha. Porque tu és o ícone do estilo. Isso. Aqui no grupo. Bolinha, podes ir buscar só... Enquanto nós estamos a falar, podes só ir buscar a roupa que tu usaste ontem no casamento. Não vale a pena. Não vale, vale, vale. Olha, nunca imagino. Casamentos. Olha, é para futuros. Não, não. No próximo episódio apareces aí. Não, imagina. Não é incrível. Mas pode ser, tipo, dando-me um conceito em si como a celebração, né? O que é que tem? Casamentos. É um tema fixe. Não necessariamente só o casamento, tipo, a festa, mas a celebração, a ideia. Olha... Tem boas histórias de casamentos, por acaso. Ai, até... Ai, não, não, não. Já contei uma cá, pá. Estás sempre a querer aparecer. Já no último clube, no espetáculo, foi eu sou o apresentador do programa. Fazer tudo. Não é melhor ser eu... Não é melhor ser eu apresentar. Cortei o cabelo hoje. Eu não sei. Tipo, é o último. Ora, eu não sei. Puta que me foi uma. Do que? Eu ouvi bem depressa para cá. Tipo, a sentir-me mal. A chegar o mais cedo possível aqui. E chegaste atrasadíssimo vê-lo lá tu. Já, desculpa lá de agradeço. Oh, Bolinha. Oh, Bolinha. Oh, Bolinha. Oh, Bolinha. Tu não podes mandar vir com ele numa noite a dizer... Mas de quê? Oh, Ricardo. Eu tenho que sair às dez e meia. E saes às dez e meia e apareces ao meio-dia com o cabelo cortado. Mas tu ouvi. Mas é assim. A parte gira disto foi... É que vocês só usam a vossa parte da história. Então... Ah pá, desculpa lá. É muito mais gira que a tua. Eu quero que isso fique. Melhor a tua. Melhor a tua. Mas é verdade. Ah pá. O que é que queres que eu faça? Ah, pois. Falsos do caralho. Do quê? Já falámos do THDS. Falsos do caralho. Tu eras um ator de podcasts. Estás a falar de falsidade. Era isso. Deu-se. Então se calhar estás a mentir. Se calhar estás a mentir. Se calhar estás a mentir. Oh, Bolinha. E não o eis. Ah, preciso de edificar. Foi o que tu disseste. Edificar? Sim. Fez brasas. Cozinhaste os lagartinhos que eu comprei. Lagartinho de coco preto. Estás ainda a defendê-lo. Não estou a defendê-lo. Não, não estás. Mas vais defendê-lo. Porque vais futar tu. E ele é o Pedro e o Lobo. Ele é a história do Pedro e o Lobo. Ele está sempre a dizer merdas. Ele é Pedro e o Lobo. Eu não vou agora fazer brasas. Que eu estou apertadinho para ir à casa de banho. Fez brasas. Grelhou entremeada. Grelhou lagartos. Almoçou. Bebeu. E depois é que foi à casa de banho. É verdade. Porque passou uma cólica. Tu és Pedro e o Lobo. Eu concordo com o Vítor. É em tudo. É em tudo. É em tudo. Imagina. Tu és uma merda de sobra. E eu nunca sei se é preciso uma ajuda. Mas camuflada em cordeirinho. Que camadas. Estamos a gravar já. Olha, tens pulseira. Juizinho tens pulseira. Olha a barbaridade que estás a dizer. Juizinho tens pulseira. Ah, estamos em conselhos. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Deixa-me chegar a cabeça dele. Estamos a gravar já. Maltinhos. Maltinhos. Como é que é? Olha. Sejam muito bem vindos ao episódio 17 Cubim. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Estás a perguntar a mim? Estás a perguntar a mim? Estás a perguntar a mim. 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 Para dar toques. Quem deixar cair bebe. Exatamente. Estás sucinto. Estás sucinto. Foste de beda sucinto. E é assim. Spoiler de merda. Tipo, eu jogo mal para caralho. Jogas mesmo mal futebol. E vocês são pessoas de merda. O Bolinha. Ah, eu vou sempre a passar uma bola. E depois imagina. Vocês viam-me a falhar e ajustavam mais a bola para mim. Eu tipo, estou-se fodido. Não é humor. Não é exagero. Oh, Bolinha. Tu estavas a ajustar a bola para ele. Estavas a ajustar a bola para mim. Estavas a ajustar a bola para mim. O Bolinha estava a saber jogar. O João. Está cá um cavalheiro. Não, o João não sabe jogar. O João é como eu. O André Pinheiro como é que joga? O André Pinheiro jogar futebol deve ser a coisa mais hilariante de sempre. Também está ali. Vai-te surpreender. Vai-te surpreender. Joga bem. Mas imagina, ele tem corpo de... Mas já ouviste jogar? Já, já. O Sina joga bem. Já jogámos aqui table tennis. Table... Foot table. Não sei os nomes. Foot tennis? É isso? Como é que é? Foot mesa. Aí vai. Foot mesa. Olha, desta vez, para definir a intensidade, vai o João Pedro Pereira e André Pinheiro a tirar o dado ao mesmo tempo. Como é que eles fazem isso? Aí é bem na cabeça. A verdade eles vão acolhar o dado nos cortes. Como é que se lança dois ao mesmo tempo? Não dá mesmo? Não dá a bolinha. Um, dois, três. Para aqui, para a frente. Eiii! Ai, grande! Ai, que bom! Ai, que bom! Ai, que bom! Olha, nem custa! Nem custa! Nem custa nada! Nem custa nada! É pá, André, tu não estavas aqui no último podcast... Mais uma vez, Ricardo deu um choque a ele próprio. Deu um choque a mim próprio. No final? Sim, no final disse assim... Anda, conta uma história! Com o comando dele e dá um choque a ele próprio. A ideia era fazer uma espécie de... Não cantares aquela cantiga, vou-te dar um choque. E o Vítor? Tu não canta! E ele? Tchau! E dar a ele próprio! Que burro para a fé! Enganei, mano! Enganei-me, tu é! Não, não, estou a falar sério! Fico muito claro! Puseste quanto? Estou um bocado! Estou muito claro! Pai, imagina! Eu falhei muito! Acho que eu falhei mais! Nos toques? Nos toques de futebol! Tu és o pior ator! Tu és o pior ator! Que eu conheço! Vou falar com ele! Falhaste nos toques de futebol? Pois é, normal! Não jogas muito bem! O que é que se passa aqui? O que é que tem? Ai, não! Ai, não! Ai, é? Ai, é? Cinquentinha para mim? Meu gavardão do caralho! Enganei-me! Desculpa! Ai, é? Oh, António! Tu quanto fazes para disfarçar? Desculpa lá! Não, imagina! Tu! Meu falso do caralho! Tu! Espera aí! A cara dele estava assim! Não me vou esquecer disso! Por que tu estavas a rir para mim? Oh, burro do caralho! Em vez de alunhares na merda! Não me vou esquecer! Oh, Bolinha! Ele era assim! Meti 10 no teu! E estava a fazer! Vou fazer esta carinha assim! Puseste o quê? 100 agora, oh gavard? Não, não pôs nada a 100! Está o 11! Está o 11! 11%! É simbólico! Foda-se! Eu vou diminuir! Simbólico! Tu devias ter uma compensação por todos os episódios anteriores se não tiveste! Aliás, desde o episódio em que foi sugerida a cena de proteza a pulseira, tipo, houve o web pessoal que disse, olha, Bolinha pulseira, 93 comentários! O pai, 70 comentários para... Mas tu estavas cá, sabes porque é que não aconteceu? Já está! Grava-me por todos no mesmo dia! Sabes disso ou não? Estavas cá connosco! Tu devias até ver os podcasts e perceber qual a porcentagem e acumulares isso, mas tudo bem! Sim, sim, sim! Eu também acho que ele devia ser... Ele devia sempre levar mais que nós! Mas pronto! Também acho assim! Não vale a pena estar a discutir! Tema 2! Animais? Eu acho que nós já falamos aí de animais... Não! Nós éramos para ter um espetáculo que era animais! Era para conhecer esse tema! Por acaso, podemos revelar os temas que tínhamos aí? É pá, mais ou menos! Porque... Mais ou menos! Porque atenção! É havendo a possibilidade de... De voltar, pois é! Quando voltámos ao Coliseu e o cará convém teres um... Animais! Mas e o animais, pá! Eu... Tu não tens histórias com animais? Eu tenho algumas, pá! Tenho histórias com animais? Pá, imagina! Nós não pensamos muito! Já vi uma coruja uma vez! Já vi uma coruja tipo na... Não! Pode não ser tipo... Atenção! Quem fez uma coruja? Vi aqui ao pé! Não, mas atenção! Pode não ser só histórias que tu viveste! Pode ser só animais que curtes ou não curtes! Já! Leão! Tigre! Pá, isto não é tipo verdocas! Tens a sensação, caralho! Foda-se! Ah! 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 Pá! Eu vou ser honesto! Eu vou ser bem honesto! Parecia de merda, cabrão! Com verdocas! Tu partes-me com estas, pá! Tu partes-me todo com estas, pá! Tu partes-me todo com estas, pá! Quando ele começa... Leão! Sabes, vou fazer este símbolo com este abanado de cara! Ai, cabrão, pá! Ó, pá! Foda-se, António! Tu partes-me todo, pá! Bem, bem! Então diz lá os teus! Vá! Por acaso, eu tenho curiosidade em ouvir os... Podemos mudar de tema a seguir, mas tenho curiosidade em ouvir os animais preferidos dele! Cobras! Fazemos aquela pergunta de entrevista, ou não? Qual? Hã? Se fosse um animal... Que animal é que tem? Bora, Ricardo! Que horror! Pá, eu curto o é... Diz-me lá! Do narval! É, olha, percebo! É grande animal! Atenção, mãe! É uma foca com um chifre! É uma foca com um chifre! Adoro, adoro, tu teres percebido logo que eu sou meio burro nestas merdas e tu teres percebido que eu não sabia o que é que era... Mas tu disseste que não sabias! Eu não disse! Eu não disse! Eu fiquei tipo... Hã? Não, nervoso! Hã? 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 Mas porquê que eras? Hã? 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 Dentro d'água, não é? Eles não são tipo... Nerval! Nerval! Como é que se escreve? N-E-R-V-A-L! É naval com R! Nerval? Nerval! Não é Nerval! É Nerval, é? Nerval! É? É! Apareceu o Tesla! Pá! Apareceu... Apareceu... Apareceu um gajo de suíças! Nerval! Nerval! Nerval foi um escritor do século XX! É Nerval! É com A! É com A! Mas porquê que... Porquê o Nerval? Porquê que te lembraste do Nerval? Ah! Porque... Lembra-se quando eu falei da minha mãe... Da cena de... Tu quando vendias enciclopédias... Da minha mãe ter comparado umas enciclopédias... Ah! De animais! Sim! Tinha lá o Nerval, pá! Tinha lá o Nerval e o... Apá! É um bicho fascinante! Há até uma música no YouTube bastante popular que é a Norwals! É tipo... É um bicho muito engraçado, mano! Porque é uma baleia foca com a puta de um chifre em espiral! E é muito engraçado! E eles não usam isso para nada! Nada! Não serve para nada! Não sei se eles partem gelo com aquela merda! Não! Aquilo se calhar já serviu para alguma coisa mas evolutivamente já não serve para nada! A ideia da evolução... Se calhar! Há uma ideia errada! Foi rápido! Mudou rápido e eu... Porquê? Agora tem ali um espeto! Não serve para nada! Agora tem que viver com esta mesma! Que dava um jeitasse no Paleolítico! Estás a brincar! O gajo ali... Sabes que há uma merda bueda fascinante na natureza! Ah! Passou à frente da câmara! Porque há uma ideia que... Não! Passou-se com a palavra Paleolítico! É que o João é meio burro também! Não! Não é meio burro! Já percebi! Já percebi! Já percebi as referências! Impossível! Mas tipo assim não faz sentido! Da evolução da natureza! Acabou a ideia que a natureza do género é sempre do sentido de perfeição! E não é bem! Às vezes é meio aleatório! E há bichos que continuam com merdas! Só porque sim! Pá! Pessoas alérgicas ao amendoim! Tipo... Isso... Prova que a evolução não virou bem! Não é? Não! Mas isso é uma anomalia! Não é a evolução! Isso é uma anomalia! Está bem! Mas em princípio essas pessoas... Mas tu conheces... Por exemplo... Eu nunca conheci ninguém bem aleatório! É pai! Isto é uma merda! Isto é uma merda! Ok! Que é isto! Então é o seguinte! Animais! Uma vez fui ao zoo! Quando era puto! Fui ao zoo! Com a minha prima Mariana! A minha prima Marília! E o meu primo Edgar! E tirámos uma foto! No zoo! Passou 20 anos! Tinha pai e eu 5... Não! Mentir! É caga na data! Passaram 10 anos! 15 anos! Está bem! Passaram 10 anos! 15 anos! E nós tínhamos uma foto! Eu vou procurá-la depois para a pós-produção! Por favor! Nós fomos ao zoo! E tirámos uma foto no zoo! Passado pai! 15 anos da foto! Eu fiz anos! E as minhas primas deram umas montagens! Fotas minhas da infância! Juntos! E a foto que nós tínhamos! Era de nós! Ao lado do campo! Do recinto das girafas! Pá! Passado 15 anos! Reparámos que as girafas atrás de nós! Estavam a peinar! Pá! E de repente ela e eu! Nós tínhamos assim! E tínhamos duas girafas! A poder! É pá! Incrível pá! É fascinante! Mas tu tens essa foto? Eu acho que tenho! Imagina! Essa foto eu já usei! Como é que são girafas a pinar? Pá! É mesmo o quê? Uma girafa! Com outra girafa! Imagina! Tu queres uma girafa! Não há grande coisa! Não há grande cedo! Estão lá a fazer o 69! Estão tipo uma em cima da outra! Estás a ver? É tipo quatro! É lá de quatro! De quatro! Como é o mozo operandi! E a outra em cima! E é isso que eu tenho que dar! Girafas a pinar! E agora é isto! Não há nada! Eu escolhi o pior tema de sempre! Pá! Fiz merda aqui! Eu acho que nós estamos agora! As histórias! Ou seja! Nós estamos no episódio 16 ou 17! Já não me lembro! E as histórias estão a começar a esgotar-se! Não! Não estão não! Episódio 14! O gajo fala de ir ao exercista! Pois! Sim! Nós temos que puxar por ele! Já fomos de algum safari! Já fomos de um badoka! Olha! No badoka tenho uma história gira! Eu já ouvi essa história! De uma avestruz a perseguir-nos! Sim! Tu já contaste essa história! Arrancou! A avestruz vem mesmo atrás de nós! Toda fedida! Não é? Elas são fedidas! As avestruzes! E arrancou um brinco a uma amiga da minha mãe! Tipo! Rasgou-lhe a orelha! Agora imaginei-me puto! Tipo! A primeira vez que eu vi uma avestruz foi rasgar uma orelha a uma velha! Foi a primeira vez que fiz uma avestruz? Foi! As avestruzes são fedidas! Foi! Ainda pergunto ao Ricardo! Quando é que foi a tua primeira vez que fiz uma avestruz? Eu lembro-no pá! Também acho que foi numa quinta de um amigo da minha mãe! Vocês já viram aquele tiktok daquela mulher que faz andoffs nos gajos? Anda tipo pelo quintal dela! O André sabe pá! Tu és gajo tiktok! Ó Zé Moos e as avestruzes! E ela anda a caminhar a gravar tiktoks e a avestruz tenta sempre atacá-la e ela faz só isto! É aqui no peito! Não é? No peito? Ela faz tipo assim no peitinho de rola delas! Ah! Exato! Ela faz isto no peitinho e ela para! E elas comparelhadas! Sabem que é um mito elas enfiarem a cabeça na areia? Não existe mesmo! Isso não existe! É só no Dumbo! Eu não percebo pai! Olha por acaso lembra-me agora! Tipo eu já já vos contei tipo a minha namorada basicamente os pais... Ou seja a avó dela tinha... Como é que dos animais vamos para a tua namorada? Não! Estruzes e enfiar a cabeça na areia! Como é que dos animais? A avó da minha namorada é de mente! A avó da minha namorada! Deus a tenha! Esta história vai acabar com uma morte! Não, não! É óbvio! Sim! Deus a tenha! Ela já morreu! Quem? A avó da minha namorada! A sujeita da situação! A meter a cabeça na areia também! Ela tinha um papagaio! Eu já vos contei! Ela tinha um papagaio! E tem um papagaio! Chamado Louro! Eu tenho um papagaio! Já tive um papagaio! Como é que chamou um papagaio? Calma! Ouve lá! São todos os papagaios portugueses! Por causa do papagaio Louro! É o original! Caralho! Sabes qual é o original do meu? Também tens um bocão chamado Louro! Louro? A sério? É normal! Não! O nome do papagaio da minha avó é o Panchito Lourado! Pá! Não tem nada a ver meu! Ó Vitor! Ó Vitor! Não tem nada a ver meu! Foda-se! Não meu! O meu tinha o nome mais... O meu tinha o nome mais original! Qual é que é o nome do papagaio dos teus pais? Zé! É fixe meu! Não é pá! É fixe? Não! Era Rex! Por causa da complícia pá! A sério? Meu pai não me deu um cão? Ah! Fodiu bem! Humor de papagaio... Pá! Parte-me sempre! Papagaios que sabem dizer as neiras... Mas olha! Adoro! Adoro! Ah! Foda-se! Não é boi da fiche! Bolinha aqui estás comigo! Não estou não pá! Estou contigo! É pá! Parte-me! Eu não curto muito papagaios! Não gostas de papagaios? Eu gosto! Eu gosto muito de papagaios pá! Também gosto! Eu gosto de papagaios! Mas certo! Isso é confortável! A metade da minha família é venezuelana! Eles trouxeram um papagaio! Porquê que te fazes essa cara? Pá! Porque tu és a pessoa que fala pior espanhol que eu já conheci! Não é verdade! Estava a comentar isto! Imagina! Não é mesmo nada! Tu tens um bocadinho a responsabilidade... De quê? De saber falar mínimo em espanhol! Eu sei falar mais ou menos! Sem dizer... Como é que se diz pasta em espanhol? Pasta aqui de massa ou... Esqueci como é que se diz! O quê? Plantia! Plantia! E pá! Isso é banana pá! Isso é plátano! Plátano! Pá! Sabe o que é que é lechuga? Em Mar Velho uma vez disse banana! Pensava que estava a dizer... Mas é... Mas banana também não dá! Não sei se vocês sabiam! A melhor palavra em espanhol é lechuga! Sabe o que é que é lechuga? Alface! Alface! Adoro! É uma palavra boa sexy! Tudo para dizer que a Tatiana, a voz dela, tinha um apagaio que um irmão ou primo dela trouxe do Brasil! Tipo... Isto prega... Aposto que veio num rolo de papel e eles sentem-lhe bem confortáveis! Tipo meio que hipernam lá! Estou a falar a sério! Mas continua a tua história! Vem no bolso! Vem no bolso! Vem no bolso! Do Brasil! Pá! Isto pré 11 de Setembro de... Pronto com o atentado era muito diferente! Vava para trazer tudo nos aviões! Sim pá! Ele trouxe! Eu não estava a esperar que fosse outra coisa! Vava para trazer volumes de tabaco, papagaios no bolso! Era tudo! António! Aqui é que está explícito o preconceito dele com malta do norte! E ele diz... Esperei o 11 de Setembro! E depois olhou para mim e disse assim... Não, não, não! Não mandes isto para o norte! É para ti! Isto é para ti! Não escuzi-se para o norte! Isto é para ti! Não! Tu meio que deste ali um esgelho para o João também! Não! Não andei não pá! O gajo... Pronto! Esse tio trouxe o papagai que é o boi! Tipo... E a cena do gajo veio no bolso! Voltevei para cá! E cresceu cá! E ele cresceu numa rua em Sacavém! Quando tinham loja! E tipo... Havia web! Trabalhadores que passavam lá! E ensinava-lhe as neiras! Então o papagai... É o que eu estava a dizer! Diz boés neiras! Diz mesmo! Ele diz... Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Ele consegue dizer... Vai tomar no cu! Adoro! Vai tomar no cu! E é hilariante! Porque imaginar... Dormi em casa da Tatiana... E eu acordava tipo... Às oito e meia da manhã... A levar no cu! Desculpa! Com o papagai a dizer... É isto! É o que temos pá! Então tu dás-me cerveja e queres que eu não diga essa! Com o papagai a dizer... Vai tomar no cu! E é um papagai muito fodido! E o fodido dos papagaios... É que tipo... Eles vivem bué da tempo! Eles vivem bué da tempo! Imagina! Ele tem 27 anos! Significa que... Eles vivem até aos 60! Em cativeiro... Até aos 60! 50! E eu tenho este medo... Porque o filho da puta já me mordeu! Pá! O filho da puta... Ele detesta-me! O papagai também mordia! Mas o meu pai lhe deu-lhe uma mangueirada! Achava que era assim que se lavavam papagaios pá! Ele era querido e o meu pai deu-lhe uma mangueirada! Nunca mais me esqueço! Olha! Nunca... O papagaio... Em casa da minha avó... O meu pai é assim com mangueiras! Ah! No papagaio... Estava com as penas todas iriçadas! Ah! Aos gritos! Ah! E eu tipo... Eu acho que não é assim! Olha! Nunca mais ninguém se aproxima do papagaio pá! Nunca mais! Ele ficou traumatizado! Ficou! Depois morreu! Sabe que o papagaio do meu pai sofre de ansiedade! Nossa! Foda-se! O papagaio do teu pai... O papagaio do teu pai... É verdade! É verdade! É mesmo? É nojento! É nojento! O papagaio dos teus pais é um rato! Sem penas pá! É um rato com um bico ali! Ah! Sabes que ele toma... Ele toma tipo... Chanaque se for papagaio! Foda-se! Por quê? Sério? Nunca viste! Eu já vi ele é um rio! Estou a falar sério! Mas é porque está... Imagina! Eu vou ser muito honesto! Eu pensei que o papagaio tivesse tipo... Alupécia de papagaio! Estavas a ver tipo... Pá, olha... Faz medido! Mas já viste? Eu já vi! Nunca viste o papagaio! Está todo medido! Pá! Mas nem notas! Nem notas! Parece um esquilo! Não, não notas! Não tem penas! O Vítor não notas porque foi lá comer que nem o Javar da casa dos meus pais! Pá! Não sequer recorou nem nada à volta! A tua mãe é uma deusa! Olha a minha mãezinha vai-nos... Vou agora buscar um pãozinho de queijo daqueles! Pois vai! Olha o pão... Te tive meio pau já! André, João! Vocês já comeram um pão de queijo da mãe do Bolas? Claro que não! Nunca comeram! O João nunca de cá tinha vindo! O João nunca tinha dado! Mas o André já esteve cá! Nunca comeram! Pá! É! O pão de queijo da mãe do Bolinha é maravilhoso! É verdade! É brasileiro! É melhor! Não! Estavas a falar de quem? Tu estavas a falar da mãe do Bolas? Ai da minha mãe! Estavas a falar da mãe do Bolas? Aí é bem pá! Não é brasileiro! Mas manda do... Olha! Sabes o que é que me deixa assim sempre entrenecido? É o cãozinho dos seus pais pá! Conta a história pá! É muito a favor! É uma história muito bonita pá! Conta a história do Ernesto! Ernesto! Muito fofo! Era o Rafael Valeta! Qual é que é a história? Ele era rafeiro! Pá! Não falas assim! Pá! Mas é verdade! Mas era um cãozinho que estava a ser abandonado! Não! Eu vi tipo... Eu estava a subir a estrada que vem da praia para aqui! Sim! E vi tipo uns faróis! Um carro! A acelerar como o caralho! Boa da rápido! E quando estava a passar ali! Vi tipo uns brilhantes! Ali na zona da... Umas merdas a brilhar! Já estou! Ali nas valetas! Estão a chorar! Esqueci o que é estas merdas! Olha! Olha! Estão-vos os dois a chorar! Mas imagina! Vocês já conheceram o cão! Já! Por isso mesmo! É o Andrés! É o Andrés! Estão a chorar! É o Andrés! 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 Esquece! Isso tira-me mesmo... É o meu limite! É o meu limite! É o meu limite! Era o Andrés! Só consegui apanhar dois e um fugiu! E o Andrés está traumatizado! Eu nunca comecei a fazer uma festinha! Eu já fiz! Também já! Várias! Então ele só não gosta de mim afinal! Mete lá as lágrimas para dentro vai! Mas é um cão muito... A cena bem engraçada é que ele tem os olhos boé de quem foi abandonado! Pois é! O Andrés tem mesmo aquele aspecto de tipo tem problemas tipo... Dead issues! Sabes? Lá em casa toda a gente sofre de ansiedade! Pá! Enfim! Olha! Fomos lá abaixo! Fomos bem lá abaixo! Epá! Eu acho que tu és aquele tipo de pessoa que alguém te pergunta... Então como é que é? Está tudo bem? Formal! Que é para dizer que sim! E tu és capaz de dizer não! Não! Mas se não é fixe! Sabes disso? Mas não... Mais vale dizer sim! E depois dizes... Pá! Tenho andado aqui com estresse e o caralho! Dizeres que não é mesmo tipo... Dá-me atenção! Não! Não é! É! É... É! Já, já! Já me respondeu a mim! A mim também já! Mas é que a mim dá-me vontade de me perguntar! Mas o António! Mas espera aí... Espere aí! E eu espero quando lhe pergunto e como é que tu estás... Espero que eu esteja sincero! é quando estás a falar, como é que é, está tudo bem? sim, é verdade ah, mas eu gosto disso isso não é bacana mas tipo, quando és um amigo chegado nós somos amigos chegados eu já te vi a dizer isso a pessoas que não são chegadas eu já te vi a dizer isso a pessoas que não são chegadas mas eu digo sempre, às vezes é de humor mas digo sempre, está tudo bem mas alguém se riu alguma vez a ti não te disse já ou tu faz pá, atenção as pessoas ficam atarantadas mas imagina eu acho que é bom ser honesto mas tu tens de ter sempre um peso e medida daquilo que estás a entregar e a pessoa que é ninguém diz boa tarde, está tudo bem, posso ajudar? não, não está tudo bem senhor, eu estou muito triste não vou falar com o senhor do Max agora é mais ou menos a mesma coisa não é contigo é outra mas não é comigo é que eu já te vi a fazer isso com pessoas que não são assim tão de teus amigos a sério? não, mas que eu conheço é, pá, resolveu menos bem oh Bola, mas isso é bem estranho velho não, mas conheço é, é isso que eu estou a dizer é isso que eu estou a dizer tomaste-me belo? assim, belo velho, velho, velho eu digo velho, mas olha isso é bem estranho tipo, tu uma pessoa que não conheces bem eu até acho como é que é a bola? está tudo bem? não isso é estranho é, merece um choque pois, mãe ih, filha da puta não vou dar choques merece um choque não vou, não é unânime não é unânime não é, não vai dar por um gajo estar a abrir o coração não é unânime escolhe ou leva o Bola por um gajo estar a abrir o coração com desconhecidos com desconhecidos quando é que é o problema? o desconhecido é um é uma bola é que isso é mesmo isso é mesmo tipo é que isso parece é que isso parece mesmo tipo um portal de ativação galáctica não, isso parece mesmo coisa de atenção acho que contaste aqui no podcast a história do portal de ativação galáctica já eu acho que eu já contaste neste o Stargate o Stargate já contou já aí, bem agora está a pensar um bocado e acho que conseguires ver o assunto que é o António vamos dizer vamos ser honestos teve um passado teve um podcast passado que era um bocado às vezes mais ácido e de repente há um podcast mais ácido como assim mais ácido? mais ainda é isso que estás a dizer? mais ainda era mais ácido que o nosso oh oh Ricardo o que eu já ouvi Vítor tu acabaste de chorar por cães com cedade não me vais puta que pariu eu já ouvi podcasts nossos sem que me senti mal porque nós estávamos a abusar de ti ah sim é verdade isso é interno isso é interno o que eu estou a dizer é mesmo o que eu estava a tentar chegar é que acho curioso o António olhar para nós tipo aquela cara de pá eu não acredito que estou aqui a fazer um podcast com dois gajos que acabaram de chorar por um cão abandonado que já não está abandonado não está tranquilo tipo não me identifico mas está tranquilo este gajos é tipo é atenção o António vamos só focar nisso eu dou-me com pessoas diferentes vamos lá naquias e eu achei que tu eu quando tipo a primeira interação que eu tive contigo quando é que foi? foi no Porto no Sirac eu já te disse isto nós fizemos pai três ou quatro atuações juntos e eu fiquei tipo gostei boé de ti como comediante vou-te ser sincero este remirado gostei mas não achei que eras muito boa pessoa e não sou não tu és boé de boa pessoa não é não é boé da boa pessoa não sou acho que sou normal tipo tenho cenas bacanas e cenas gatas é bom te falar explicar para mim o que é que é uma boa pessoa é fixe para os amigos dele mas para quem não conhece ele está-se a cagar mesmo e se for preciso dar um ponto de pé na cabeça de um mas isso para mim é que é a definição não meu o que? peraí onde é que tu foi? eu também concordo com isso o que caralho? também concordo com isso imagina o António eu até falei disso no meu podcast há pouco tempo que é o António consegue fazer uma coisa boé da banca que eu e tu não conseguíamos é bimicarbonar? não que era genuinamente ficar feliz pelos outros o que? é verdade é verdade é verdade é verdade muitos chegados que são eles também apesar de tudo mas às vezes o mais difícil eu tenho é poucos amigos o André conheço há pouco tempo apesar de adorar o gajo mas tipo imagina o António foi a primeira pessoa que eu vi tipo do humor em que eu ainda não tinha uma relação de amizade agora já temos mas tipo é que eu vejo mesmo ele genuinamente feliz por nós os dois tipo ei vocês hoje os dois tiveram do caralho tipo e isto para mim é que é a definição de boa pessoa é que tu conseguiste ficar feliz pelos outros eu vou ser sincero posso ser sincero tu mais do que eu tu mais do que eu tu não conseguiste ficar feliz pelos outros agora meio que consegues nunca conseguiu nem vai conseguir nunca não calma aí o António o António não resolvem aqui no podcast olha não pá é que eu é que é tipo e ele mandou esta meio graça que é verdade o que ele disse é verdade é verdade é tipo ou seja o que interessa é para as pessoas que tu realmente gostas tu estás a falar de ser boa pessoa é tipo pá eu sou simpático e tipo eu hoje fui fazer compras ao Lidl e disse bom dia boa tarde sou boa pessoa não sou o que interessa é pelas pessoas que eu gosto ficar juminamente feliz que era uma coisa que eu não conseguia fazer e este gajo este gajo este gajo este gajo este gajo um comentário que comentaram não fechei a pessoa comentou um ouro-se pô caralho que disse ótimo podcast entre dois comediantes e o Vítor e este gajo festejou esse comentário não fechei ai é bem era a brinquia contigo não era nada diz-me uma coisa diz-me uma coisa ficaste ou não ficaste contendo quando v consists de comentário diz-me só uma coisa tiraste de print Eu sei que sim Estás a ver Estás a ver Não, mas tu não vales nada, Ricardo, isso é verdade Tu sabes disso Só quero dizer uma coisa Eu curto o pé das quogas Se não tem mais boas fichas Olha uma coisa Tu estás sempre a dizer que ela é uma merda de pessoa Para quem é que tu ligas quando estás mal? Ligue para os três É capaz de ligar para o Ricardo primeiro Que está mais disponível Não é verdade, por acaso não é verdade Ligue sempre para o António primeiro E depois ligas para o António Porquê que eu sou o último? Estás bem longe, meu Olha, mas outra vez tivemos uma conversa fedida Pois tivemos Mas ligas sempre para o António primeiro Posso começar uma coisa para você essa conversa? Como é óbvio Estava a Ana no carro, ouvi tudo também Eu não sei o que é que é conversa Estás a olhar para mim Era uma conversa sobre ansiedade e tu estás meio mal Ah, mas você não é grande Sim, tranquilo Fale com toda a gente Eu não sei Tipo, olha, está aqui a Ana Vou desligar agora Tipo, a tua ansiedade que espera E ela é médica Ela podia ajudar Ah, mas também me ligaste a mim Liguei, liguei Foi na sequência? Não, a ti não Foda-se ao João Está bem, está Olha, mas olha que o João é a grande gajo Para se ligar com... Epá, anima-te logo Anima-te logo E o João é um gajo que também fica feliz pelos outros E não conseguia ficar também Mas eu também não conseguia Mas eu também não conseguia ao início É, pá, pronto Já estás Olha, resolvo-te sozinho Desculpa Vai-te resolvendo sozinho Vais-me dar um choque? É 10% Olha, foi mesmo fraquinho Foi mesmo fraquinho Mas o que é que tu disseste? Não, mas foi mesmo fraquinho Mas sou assertivo Mandou-me um choque Como tinha de ser, pá O que é que ele disse que não ouvi? Acho que não foi acessível O que é que ele disse que não ouvi? Mandou-me comigo e eu senti só essa energia E mandou-lhe um choque Não, não, antes Antes O que é que tu disseste antes? Ah, vocês acham mesmo que eu sou uma pessoa? Ah, Ricardo Ah, foda-se, caras de foda Só uma coisinha Está bem, é justo, é justo Está bem Não podes dar outro, já deste um Ah, pois Foda-se Pá, estamos no décimo sétimo podcast Está bem, ok, está bem Décimo sétimo Décimo sétimo Não faz mal Décimo sétimo Mas não faz mal Pronto, eu É o décimo sétimo Diz razão, desculpa É décimo sétimo Bem, nós hoje estamos a dispersar Para caralho Mas isto é ótimo, pá O que é que isso interessa? Foda-se Caga nas regras, Ricardo Eu nunca vi o André Pinheiro Tão atento a uma coisa Mas eu curto bem de animais Pá, atenção Eu vim aqui para falar de koalas, caralho O André Pinheiro Eu já ouvi a ver stand-up E ele caga, normalmente E o André Pinheiro está Pernas ao chinês A ouvir-nos Por isso significa Isto está a ser bom Está bem, pá Ok, fantástico Foda-se, caralho Esta é merda O mais do que pensava aqui doê, caralho Isto é a disposta de 10% Caralho E para esta é merda Pois é, pá Fogo porquê? Pai, isto dos choques, pá E se acabássemos o podcast Calma As pessoas têm Pois é isso Começássemos o novo Com Pá, imagina Comer uma goma Sempre que alguém Dicesse alguma merda Tipo que não gostamos Comemos uma goma Boa é fixe Isso é boa é fixe É da boa da fixe Olha, com quantos minutos O podcast Estamos bem Trinta e... Nós aqui Nós a querer Trinta e sete já Trinta e sete não Trinta e quatro para aí E os primeiros três minutos É para mandar para o lixo É para mandar para o lixo Ok, depois é que mesmo Fui à Islândia Já vos contei Quando estive na Islândia Que é meu? Contaste Quando fostes sem abrigo na Islândia Vi duas focas Vi tipo um surfista Com duas pessoas É bom, é tudo tocado Não consigo dizer Não, mas a sua estareia bonita Por acaso E as de agora Finalmente ias dizer Alguma coisa fixe Ah, ok, vou dizer Não tenhas medo Até hoje cheguei Mas a Islândia Foi das merdas mais Mas tu já estragaste a história Mas é muito bonito para mim Tipo eu cheguei à Islândia Estava lá numa praia De areia negra E havia um surfista E estava Tipo três pessoas No mar E eu até comentei Com a Tatiana Tipo aí ia bem Olhar ali a concentração nacional Do surfista da Islândia Tipo pensei que Eram três surfistas Fui-me aproximando E era incrível Uma merda Fiquei arrepiado Tipo era um surfista E eram duas focas Duas focas Mas imagina Elas estavam tipo Com o surfista na boa Tipo naquela Iam fazendo as ondas com ele Quando ele fazia surf Elas acompanhavam o movimento Fascinante mesmo Das merdas mais Elas faziam carreirinhas Faziam carreirinhas Com o surfista Achei mesmo fascinante Achei mesmo E super engraçado Porque as focas são animais Tipo Nestes contextos São mesmo notas Tipo são bué brincalhonas Tipo curtem bué Está naquela merda As focas são bué brincalhonas Isso O que queres que eu te diga É verdade Olha Eu queria falar só daqui Adorei-me Foi em um lúdito Estamos com 37 É só para dar mais 5 minutos Para acabar Que é um conceito Que me Tipo de animais Há um conceito Que me chateia um bocadinho Que eu ainda não sei como resolver Por exemplo É que eu de repente Tipo eu tenho o meu cão O Nero Que gosto muito dele Mas de repente Eu já tenho mais Opa Opa O João Não faço assim O que é que se passa? Mandou o Vitor Sá O João me fez uma de Vitor Sá O João me fez uma de Vitor Sá Mostrou o pênis Há uma cena comigo É que de repente Eu agora Tipo estou bué pegado ao Michelin Tipo ou seja Este conceito chateia-me O Michelin já teve pegado a mim Mas eu nunca tinha pegado ao gai Para o caralho Não Tu gostas ou não gostas Bué do Michelin? Eu gosto bué Eu tenho uma relação de amor ódio com ele Eu tenho muito Gosto bué dele Mas ele às vezes irrita-me Tipo Às vezes apetece Não, não, não Eu gosto bué do Michelin Imagina eu acordo de manhã E a primeira coisa que eu faço É ir dar comida ao Michelin Mas é muito duro É isso Eu gosto bué do Michelin Quando ele morrer Como é que tu vais ficar? Igual Não acho que é Eu vou dizer uma coisa Igual mas de bigode Eu vou ficar destroçado Eu vou ficar Eu não curto este conceito Eu tive uma vez Com o cão do João Pedro Pereira Que é o Rodolfo Que me mordeu Depende do contexto Porque imagina Se o Michelin tiver 18 anos E morrer É tipo É normal Eu não vou ficar destroçado Não vai Não ficas destroçado Não ficas triste Ficas triste É um cão que te acompanha Estas histórias Eu não curto André Tu tens um cão? Não Não? Ok Fixa É que assim não é essa Eu não curto este conceito De ir à casa das pessoas E eu apego-me aos animais Sim E tu és Acontece-te o mesmo Claro sem dúvida É pá Eu não curto Tenho mais o Michelin Tenho a cadela da minha namorada Que me apeguei a ele E ela está tipo É uma golden Com 12 anos Está quase Está às portas E eu sei que vou ficar destroçado E é tipo Não percebo Imagina Já vi muitos animais a morrer A cadela da Tatiana Tem tipo 13 anos Tem tipo 12 anos Também por aí É a rafeira Ah também está quase É a rafeira Ah despeça-se Oh não me digas isso Ó pá 12 anos Não me digas essas merdas Incomodas-me Imagina eu já vi Boé de animais a morrer Olha retiro tudo o que disse O relatório Já vi boé de animais a morrer Já deixou que eu Não me lembro Já deixou Já deixou Eu é que ainda não dei Por isso tenho que cuidar De que eu pedi Não mano imagina É não Apá imagina A cadela da Tatiana Por exemplo Mexe comigo Porque é tipo É essa a questão Tipo imagina Minha por cima Ela foi há pouco tempo Operada Eu ajudei no processo Estive a tomar conta dela Essa coisa das operações Dos cães pá Para mim ainda é muito recente Porque Eu sou António Calma Deixa-me dar contexto Deixa-me dar contexto Que horror Diz Imagina Já tive Os cães As minhas primas tinham cães E já aconteceram Coisas aos cães Tipo serem atropelados E ficarem com as patas De trás a arrastar E essas coisas E na minha família Não havia bem o conceito De De operar cães Havia mais aquele conceito De bater Era mais esse O teu pai é monárquico Não vengas O quê? É verdade Operar cães Epá eu tenho a certeza Não imagina Se acontecer alguma coisa Se acontecesse alguma coisa Deixa-me só dizer É verdade Aconteceu mesmo Chamava-se Araquiri Ainda por cima Que é um bocado irónico Araquiri é o suicídio Eu vou tirar a minha pulseira E botar um choque Não vais não Não vou Eu sei Deixa-me só explicar Porque para mim Deixa-me explicar Vocês não me deixam explicar Tipo A minha família Era uma família de campo Ou seja Os animais eram vistos Eu trato muito melhor Os animais Que os meus tios Mas os animais eram vistos Tipo Se houvesse algum problema Nunca na vida Se ia operar um cão Não havia essa Mas isso não está bem Eu consigo Pá não está bem Mais ou menos Como assim Mais ou menos Tens quantos anos Pá e 12 Tenho 25 Pois Eu tenho mais Estás a perceber Eu tenho mais Pá No meu tempo batia-se nos cães Matava-se os cães É verdade Se houvesse um problema Os cães eram abatidos Pá Mas isso não significa Que estivesse bem Há muitas coisas Que foram mudadas Para melhor Há muitas coisas Que pioraram Mas há muitas coisas Que mudaram para melhor Precisamente porque estavam erradas Mas uma operação a um cão Custar tipo 3 mil euros Eu percebo que as pessoas Digam que não Eu entendo isso Mas eu concordo contigo Entras no campo da precariedade Sim Quem é a precariedade Ora se o tens Não é precário Epá se tiveres muito dinheiro Sim Se fosse uma pessoa normal Pagaste 3 mil euros Para uma operação de um cão Toma Que se calhar vai viver Mais um ano Olha imagina Agora temos aqui O emotivo Mas tipo Eu pagava na boa Mais 10 mil paus Nem que ficasse Individado Puteu Pelo mais um ano Com o meu cão O teu cão Tá bem Pronto Eu não vou dizer Eu não vou dizer E isto para mim É que é a definição De boa pessoa Pão Tocou uma merda Meu Tocou uma merda Uma merda De um cão Tenta a morder as pessoas E o caralho Se fosse um cão do caralho Faz-me bater a mim Eu dou-te em choque É melhor É 10% Olha Levanta as pé E até um biquei Não olha Há um cão Que eu gostava Que defendeu as minhas primas De serem atacadas Por um viado A sério De repente Levou uma cornada de viado Aqui no meio da testa Levou uma cornada de viado No meio da testa Ficou com um buraco Na cabeça E depois foi batido Lá está Ficou maluco Ele defendeu As primas de um viado Mas ele estava maluco Ele ficou maluco O cão teve um problema Na cabeça Mesmo por causa disso Do viado E ficou maluco Tiveram que abatê-lo Mas o cão defendeu hoje Escalada Sério Eu respeito Eu não pagava 3 mil euros Eu não pagava 3 mil euros Eu gosto imenso do meu cão Mas imagina Eu não pagava 3 mil euros Para curar o teu cão Epá não Não pagava Porque até para mim Até equacionava 3 mil euros Para uma pessoa Se calhar fico coxa Olha que se foda Não pagava A tua mãe no lar Um dia a dia Espera que não Minha mãe não pagava Tenho a certeza A minha mãe Tipo Não gosta nada de animais Não, não é isso O que ele está a perguntar O que ele está a dizer É tipo Se a tua mãe no lar Se gastava isso Eu entendo a questão Para minha mãe Claro que sim Era humor Agora isso está a ficar só estranho Mas o que eu estou a dizer Não, isto é importante falar É pá, imagina Ok Vamos aqui Não vão muito lapsar Por causa de não falarmos disso Porque imagina Eu acho que Isto é importante Tu podes entrar no campo É que imagina Já morreram pai e 4 cães Sim Tu ganhas cão Ah, ok Mas isso é verdade Tu a partir de certo Só queres um novo Tipo iPhone Tu brincar Estou a gozar Estou a gozar Eu gosto do meu meu cão Mas infelizmente é verdade Mas isto depende da tua questão Estou a me vou usar Eu imagino Eu faço muito a minha vida Em função do meu cão É pá, mas isso não é fixe também Pois faz Olha, eu vou ser sincero Eu gosto do meu cão E eu fazia esforços pelo meu cão Mas eu também acho que Tem que haver aqui uma É pá, tem que haver aqui um Um retrocesso no sentido Em que de repente Tipo Os animais parecem bebês E são Não é bem assim Tipo um animal Não acrescenta a tua vida Não pode ser tipo Uma coisa que vai limitar a tua vida Em 80% da tua vida O problema é exatamente esse O problema é que as pessoas Não têm noção A partir do momento em que adotam Ou compram Ou quer que seja Não têm essa noção Pensam que vão ter só as vantagens Mas o cão pode ser feliz na mesma E tu não tens Ai o cão está a dormir O cão está a dormir no chão Mas eu não estou a dizer isso Mas eu não estou a dizer isso Mas tens que passear Tens que ter cuidado Claro, está bem Mas eu não digo contrário Agora Ai ele tem pesadeles Não, mas eu não estou a dizer nada disso Mas eu estou a dizer É que tu estava Ele falou de Ele vive a vida dele Em função do cão Ele vive a vida dele Em função do cão Ou muitas vezes Adapta a vida dele Em função do cão Isto faz parte Das responsabilidades Ter um cão Mas eu sei Eu tenho um cão Tens um cão Mas é isso que eu estou a dizer Tu não estás a concordar Com o que ele estava a dizer E eu percebo perfeitamente Quando ele diz Olha, não posso estar até tarde Porque o meu cão Anda a passar mal Porque eu não estou em casa Ou qualquer merda assim Isso eu não entendo O meu cão está a passar mal O meu cão está a passar mal O meu cão está a deprimido Sim Não, vai para o caralho Não Eu às vezes abdico Responsabilidades Para ir ter com o meu cão mais cedo Porque eu sei que ele vai passar mal É que isso vai escalar Boeda rápido Porque há 3 anos Começaram-se a falar Da saúde mental das pessoas Agressivamente Agora já vamos para os animais E faz todo o sentido O papagaio está com ansiedade Caralho Estás a perceber E está tudo fodido O papagaio Eu digo uma coisa Eu saio daqui E ia fazer massagens Ao Zé Zé É que a cena é essa O problema Mas está exatamente Nas pessoas Que quando adotam um cão Só querem as vantagens Ter um cão Que é Quando chegar a casa Ter alguém Ou ter algo Para os receber bem Mas não contam com o resto A partir do momento Em que tu tens um cão Tu tens de perceber Que tens responsabilidades associadas Ao facto de teres um cão Eu sei Pronto E a questão é Tu tens de perceber Que o cão tem sentimentos Que o cão vive com ansiedade Tem ansiedade de separação Tem que tu dir mais alguma coisa Estás a perceber Que são seres Que merecem o respeito Como uma pessoa merece Ninguém está a dizer o contrário Pronto E a questão é Eu só estou a dizer o quê? Esse tratamento aos cães Eu acho que pode É tipo Potenciar Potenciar Essas cenas dos cães Desagero Das ansiedade de separação Porque tu estás a mimar Demasiado o cão Mas existe A questão da ansiedade de separação Sim Porquê? Sim Sim Porque tu mimaste Se calhar demasiado o cão Tem que haver O cão não é um filho O cão não é um filho Eu acho que as pessoas Têm que tratar bem os animais Têm que tratar Pá Eu nunca bati no meu cão Certo Eu nunca bati no meu cão Mas agora Não é o meu filho Não é um cão Eu entendo essa questão É um cão É o bit do Tom Segura O Tom Segura diz mesmo Pá Eu adoro Adoro o meu cão Tipo de morte Mas a partir do momento Em que eu tive o meu filho Pá Se aquele cão Fizer alguma coisa Se por acaso Toca no meu filho Eu mato-o à patada E eu percebo essa cena Eu percebo esse conceito Sim Mas a questão é que Existem conceitos Que ainda não estão bem Enraizados na sociedade Como a questão da ansiedade De separação Que nós estamos a falar De muitas coisas Que existem Que as pessoas ainda não estão Preparadas com isso Pá E tu Vocês parem de suspirar Pá Ficou boa a ansiedade de animais Pois é que é isso Pá Que merda Eu queria só dizer uma coisa E até Para acabar com essa conversa De merda Mas tem de haver uma Que é Eu quando Quando me separei Quando te separaste Aí Já sei o que é que é Estás a fazer aquilo Que estás a fazer até agora Não, não, pera, pera, pera Deixa eu acabar Eu vou já Nós dividimos algumas coisas E a minha ex-mulher Ficou com A liquidificadora Não O assunto perdeu aqui A cardiluidade A máquina de lavar louça Sim E um dos peixes Um dos peixes? Nós tínhamos dois Cada um ficou com um peixe Como é que se levavam os peixes? Euzebio e? Euzebio e Talisca Foda-se É um jogador de futebol Sim Diz-me lá uma coisa O que aconteceu Ou que ficou cá Ah, faleceu o passado dois anos Não, foi num fim de semana Não, eu fui Não, pera, pera Vamos carregar os três Calma aí Deixa eu falar Sim, mas deixa eu acabar Eu fui de férias E o meu amigo Ricardinho Que é o rapaz que mora aqui à frente Vinha cá tratar do peixe E o peixe morreu E ele ainda pensou comprar E o Ricardinho pensou assim Não, vou comprar outro igualzinho E ele nem nota E comprou Não, pá Foda-se Mas só me disse quando eu cheguei Na iriceira, foda-se Aparecei aqui com um sargo Caralho E ia buscar um sargo É pá É pá, não há nada Merece um choque Não, é só para acabar a história É só para acabar Foda-se Não, não estás a levar sequer Não estás com esse contacto Não, mas ela está a vibrar Não Está Está? Agora está a vibrar Pronto, então bora lá Um, dois, três Isto não está a levar Aí é bem, pá Não está a fazer nada, pá Manda para o dois Não, mas o dois não está com É sério Eu estou agora arrependido Do tema animais, pá Agora já Eu avisei Quando fôssemos falar de animais Que ia ser Foi um choque Aí é bem Mas sabes que Eu não sei o que eu te contei Quando fui a Londres Por acaso Uma das merdas que vi Que me foi chorar bastante Em Londres Eu vi um pelicano Na rua Um pelicano O pelicano tem uma boca do caralho Filho da puta do pelicano Ai É um bicho É um bicho Olha, foda-se Olha, vou só Acabaste de levar um choque De 83% Foi? Sim Não pareceu? Não Olha, mas estava 83% É porque estava mentalizado para 10% Está bem, olha Acabamos, olha Olha, acho que foi bom Tem bons momentos Tem momentos introspectivos Então não teve Foi do caralho A ansiedade de papagaios É uma merda Foi o pior podcast de sempre Foi o pior Foi Pior E acabou ainda pior Falaram seis Falaram seis vezes Mas eu gosto Mas eu gosto quando vai para Não, não Eu acho que foi tranquilo Foi conversa Ah, estou a brincar Foi fritos Foi conversa Ah Foi Eu gosto quando vai assim para ti Eu sou deste gajo A gente já conversa, Ricardo Maltinha, muito obrigado por terem visto Comentem o que é que vocês acham de animais Pá, não me fodam, tá? Ui Já conheço só